o que é a minha pode pegar para tu se quiser embolou igual e golzinho igualzinho mano paga o resto igualzinho mano aí eu muxa aqui muxa aqui muxa aqui deu um suicida hein deu suicida hein caralho passou um passou um tomou ela amarela da doutor que tá com muita linha tá aquela lá tá o Jorge Petropolitano nato é porque ele falou que não gostava de raia tá maluca isso aqui é raia doente não é não isso aqui é raia que papadela lembra minha raia e vira o xizão filho não tem coragem não tem coragem se virar essa porta voado já o bicho meia que fala já apelou para raia lá pelo eu vi o xair voa 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 tá maluco tá maluco vai dormir perto de mim vai dormir antes de bater no cruz eu falei voou é tô falando aí ó o cara lá atrás lá ó e olha vai pegar geral vai e passou boa boa moleque apareceu no vídeo é foda né viado tu vai tu vai tu vai cortou na mão aqui não está aqui não cara passou voltou não cá aqui ó aqui ó aqui a linha aqui ó aqui a linha dois metrinhos só pode esse rapaziada a linha daqui a pouco acaba mano tá no final eu tô com o olho chefei devagar voei e vai vai biel e mete o braço é de praça é o chefei isso mano pegou já 10 pipa no momento chegou aqui A CIDADE NO BRASIL 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 E o que? Solinha ruim? Pô, que foto que faz a Komi-hata né? Você tá com medo hein minha nota, você tá com medo hein? Pô, não cara, tá valendo pô, não tem essa não, festival assim minha vovô, é a canela gente lá na verde, Ju, vai isolar, vai mandar uma porrada filha ali, aí Ju, arraia, arraia, arraia de contra, como é que cai fedendo filho? Fio de raia mano, só meter o braço, ó maluco isoladão, tá vendo, na linha dele aqui ó, o cara tá muito isolado, olha lá velho, corta aí melhor, dormiu ó, te ensinar como é que corta Beo, ó, mano, tá rodando ali gente, tô, pô já tá arraia dando de lado, eu sei, tá pro lado errado, relaxa Beo, relaxa, e relaxa relaxa confia caralho levou na marra viado o menor atirou anda caralho ele passou mano pô tu largou largou vai lá, vai de luxo merra viola, tu tá levando merra viola merra, levou, agora é desse merra viola, olha lá lá do seu merra viola porra velho, aí tu vai te acarar, agora já é agora eu vou te fazer sai, pegou lá você errou mano olha a pipa lá olha a pipa do ar você errou mano vai lá pra trás vai ter um toal da justa tu quer ficar aqui do nosso lado e olha lá vai ter um toal da justa e aí o que eu vou puxar hein viu olha e aí 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 já era já era já era cortei a antena mano e aí o maluco deixando aqui já na mão e aí e aí e aí e aí e aí Porra viada, ele encerra cara, não dá pra cortar mano, não dá Jorge, ele encerra velho Fala, não é Deus, isso Aaaaaaah, aaaaaaah, ai já Ai não, acho que era tudo Aaaaaaaaiiii Para de apreciar você Trava, trava a linha, pode ver nada A árvore está na parceira Não, a ordem tá com você Vai, vai Vai O chão! Falei embolou, é uma porra nenhuma aqui. Falei de cabeça, mano. Falei embolou, filhão. Falei. Pocachá! Só tu, Cachá! Pocachá! Não é minha, rapaz. O João me deu. Agora lá em Petrópolis. Estou soltando com essa linha aí. Congelado. Porra! Tô tudo no braço. Porra! Encontra o caralho, não. Olha só. Ah, porra. Lá longe. Tá feio pra cara. Porra! Tá fritar nada. Tá suado. Essa camisa aqui que passa por dentro dela. Cheio de furinho, né? Te dá um dezão. Caralho, aí com um dezão. Meio dezão. Espero que a cabeça não arrebenta, porra. Tá forte se ela vai tombar. Tá vendo? Ela tombando lá. Não, por força. Tá tombando pro lado certo. É aquele pique, fi. Se eu falar se errou, tu só estica a linha. Eu não vou porra. Tu arrebenta a linha, viado. Arrebenta a linha. Ele vai tacar no pau. Vai! Foi! 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 Quero ter que faltar lá. Obrigado.